Sejam bem-vindos ao mais um vídeo de Show Life Marine, sim, é possível que a atualização chegue hoje, ou sei lá, semana que vem, ou é a semana, segunda-feira, sei lá, cara, quando que a atualização vai chegar, mas tá bem próximo, afinal de contas o nosso queridíssimo Hellbad, né, falou assim, ó, Show Life 2 aí, ó, sobre o update, né, ó, vou tá traduzindo pra vocês que já ficou mais fácil. E, ó, já faz um tempo desde a última transação do Show Life 2, mapa de mundo aberto, com sistema de RPs, Dark RP, no caso, né, sistema de ocupação e novo sistema, é, de fila de, opa, volta original, ó, Hell Bloodline e, ou, velhas animações, ou já passou do tempo das animações, que vão ser refeitas. Aí, e mais, e muitos fixamentos aí, ó, eu acho que não tem, não tem nada, não tem data da atualização, mas parece que é algo bem próximo. E já aproveito e deixei aquele likezão lá, pra ajudar a dar mais código pra nós, né, que eu acho que agora vai ser bem difícil, né, a simplificação é o que eu acho, né, cara. Mas vai depender muito do pessoal, cara, sobre isso daí. Veremos se vai pegar, acho que não muda muita coisa, não, o like, né. Não, já pegou 8 mil. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pegou bastante já. Eu achei que não ia pegar nem metade isso daí, cara, ia dar uns 3 mil. Então vai lá e ajuda, mano, subir mais ainda, essa contagem. Se até semana que vem, é pra totalizar, no caso, até sábado, domingo, na semana que vem, é pra eu pedir de chegar, tá certo? Então, é esse daí o vídeo. Muito obrigado por assistir aqui, deixa o like e o canal. Falou, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.